Música Pede a Gazota, Russo Tribunal Recurso, a tu decidi lalais, polícia reformado, nie pedido. Provedor de Direitos Humanos na Justiça, Virgílio da Silva, Guterres, Lamuca, Russo Tribunal Recurso, a tu fossa lalais, resultado polícia reformado, nie pedido, tamma considera inconstitucional, no ne precisa ralo fiscalização, partigo, a tu cida, Russo, a tu decretu número, a tu decidi lalais, razão primeiro, tamma, irané, assunto né, envolve entidade, né, que é importante até o estado, polícia nacional timor-leste. Razão segundo, tamma, ministério, tutela, ministério interior, no mostro, e o governo anterior, o comando, fôde ter decisão, né, nabá, ema, cento e cinquenta e tal, número, né, que é significante, bá, inconstitucional, polícia. E depois, a minha argumenta, tá, que, tamma, provedor, usa minha competência, né, que a Constituição fôde cento e cinquenta e um, atu, 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 né, a minha provedor, hein, que, tak, lá, os dez decisão legais, né, mas, bem, processo, né, que, lá, e cinemos, tempo, né, que, nemos, belé, tulum, atu, evita, interpretação, oi, oi, né, vemos, repúblico, e, most, evita, a decisão política, ser, né, que, e, cus, mãe, alô, prejuízo vai estar, em termos administrativos. Por exemplo, agora, rauc, governo da CIA, de o seu Ministério Interior, fôde, decisão, atu, reintegra, se, vai, e, não, vai, bot, nem, é, é, a, 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 O ex-vice-ministro interior tem a base para a Polícia Reformada, Nia Aqueixa. O ex-vice-ministro interior tem a base para a Polícia Reformada, Nia Aqueixa. O ex-vice-ministro interior tem a base para a Polícia Reformada, Nia Aqueixa. O ex-vice-ministro interior tem a base para a Polícia Reformada, Nia Aqueixa.